Companheiros empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares de São Paulo, eu sou Francisco Calasar Lacerda, presidente do Sintoresp. Eu quero conversar com vocês alguma coisa interessante, por exemplo, em primeiro lugar, quero parabenizar a atuação do companheiro Rubens e da doutora Ethel, que representaram o Sintoresp, o movimento sindical, na conferência, na centésima, sétima conferência internacional da OIT em Genebra. Então, nós estamos participando anualmente dessa conferência e, dessa vez, nós fomos lá para apresentar nossas críticas contra essa reforma trabalhista, dessa Lei nº 13.467. E foi, de uma certa forma, muito bom, porque a OIT realmente condenou alguns dos aspectos dessa lei. Então, há uma infringência aí à Convenção 98, entre outras, que é ratificada pelo Brasil, perante a OIT. Então, isso criou um problema para o país, porque ele tem que se explicar perante a Organização Internacional do Trabalho. Então, fizemos essa presença lá na OIT, através do companheiro Rubens e da doutora Ethel, com outros sindicatos centrais, etc. Isso foi muito importante. Então, eu queria deixar vocês à par dessa nossa atuação. E nos ajudar a combater essa reforma trabalhista inconveniente, retrógrada, que nós estamos fazendo isso em nível de organização internacional do trabalho. Muito bem. Então, era o que eu tinha a dizer, por enquanto, para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.